Olá, meus amigos e amigas que acompanham o canal Silveira CX, salve, salve, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, passamos alguns dias aí sem postar vídeos, né? Pois estávamos dando um upgrade aqui em nosso estúdio, né? Estávamos dando uma reforma aqui para trazer mais qualidade aí para vocês, né? E vocês terem imagens aí com mais qualidade também, aquele ambiente confortável, né? Aquele cenário aí bem top, ok, galera? Então, pessoal, antes de começarmos, já quero te pedir aqui seu like nos nossos vídeos e também a sua inscrição em nosso canal. Fazendo isso, a cada dia você motiva a gente estar trazendo mais novidades para você, tá bom, galera? Pessoal, antes de começarmos aqui esse vídeo, já quero falar a respeito do Banco Inter, né? Novamente, o Banco Inter disponibilizou o seu pacote aí de convites para abertura de conta mais o cartão de crédito. Então, se você tem interesse em estar solicitando o seu cartão de crédito aí do Banco Inter, juntamente com a sua conta digital grátis, sem pagar nenhuma anuidade, galera, o link vai estar na descrição desse vídeo com o código de indicação do Banco Inter, tá bom? Então, lembrando que no Banco Inter você faz saques grátis, né, ilimitados, você não paga a taxa de manutenção da sua conta e ainda você conta com o cartão de crédito da bandeira Mastercard, onde você participa de todos os benefícios exclusivos do programa Mastercard Surpreenda e, além disso, pessoal, você não vai pagar nenhuma anuidade no seu cartão e ainda ganha cashback, tá bom, galera? Tudo isso e muito mais aí com essa conta digital do Banco Inter, que é uma conta super segura e super completa, ok? Onde você pode estar investindo em diversos fundos aí de investimentos de forma segura, tá? Sem se preocupar com golpes aí na sua conta, beleza, galera? Então, vem comigo! Bom, galera, passando aqui rapidinho com esse vídeo aqui do nosso canal, pra informar a vocês que o PicPay está começando a liberar cartões aí lá no Serasa, tá, galera? Aqui, como vocês podem ver, ó, tem essa oferta aqui do PicPay Card, né? Lembrando que essa conta aqui do Serasa, da minha mãe, tá, galera? Eu já tenho o cartão na função crédito aí do PicPay e aí, esses dias apareceu pra ela essa oferta, né, com a chance de aprovação média. Então, se você tem interesse em estar adquirindo esse cartão aí do PicPay, que é um cartão muito top, tá? E a conta, galera, nem se fala, tem muito cashback, ok? Você pode estar entrando aí no seu Serasa. De repente, possa ser que tenha essa oferta aí pra você do cartão PicPay e você nem sabe, tá, galera? E muitos outros cartões aí, né, que estão com taxa de aprovação altíssima através do Serasa. E outra recomendação aqui de cartão, galera, que está aprovando muito, é o cartão Buscapé do Banco Pan, tá bom? Lembrando que pra você solicitar esse cartão do Buscapé, não é necessário você ter conta. Primeiramente, após fazer a solicitação, se você for aprovado, aí sim, galera, você vai ter que abrir a conta no Banco Pan pra estar fazendo a gestão do seu cartão, beleza? E se você tem interesse aí em estar abrindo diretamente sua conta e depois solicitar a função crédito desse cartão, vou deixar também na descrição, né, o meu código de indicação pra abertura de conta PicPay, tá bom? Mas cartão de crédito sem anuidade. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, né, basicamente, pra te comunicar que o PicPay começou a disparar o cartão de crédito através do Serasa. Então, se você tem um cadastro positivo aí no Serasa, fique ligado semanalmente, né, no aplicativo do Serasa que possivelmente possa estar aparecendo essa indicação do PicPay Card através do Serasa, tá bom, galera? Inclusive, muitas pessoas aí, alguns meses atrás, foram aprovadas em diversos cartões do Banco Itaú. E muitos acharam até estranho, né, galera, porque simplesmente quando você vai fazer a solicitação de um desses cartões, basicamente você vai vir na opção pedir cartão, né, e preencher algumas duas ou três informações e já é enviado para análise o pedido, tá? Muito fácil mesmo, galera, até porque o Serasa, quando ele te der essa indicação, essa recomendação de cartão, ele já tá ali com todos os seus dados já formulados, né, tudo certinho, ok? E por isso que a aprovação nos cartões são facilitadas, tá? Não precisa você preencher todo o passo a passo, né? Basicamente, você vai fazer um preenchimento de forma resumida, ok? E após isso aí, o seu cartão vai chegar no seu endereço em até 10 ou 15 dias úteis, tá bom, galera? E é isso, pessoal, vou ficando por aqui com mais esse vídeo, fique ligado aí no canal e nos próximos dias irá chegar mais novidades, tá bom? Assim que concluirmos a reforma do nosso estúdio, vamos trazer novidades exclusivas para você. Forte abraço e até o próximo vídeo! Can't move on till I let go Tchau! 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 Tchau!